Meus irmãos, graça e paz sejam multiplicadas sobre a nossa vida, nessa tarde preciosa, nesse tempo oportuno em que Deus nos concede a oportunidade e em Cristo Jesus nós temos o privilégio de adorá-lo, de adentrarmos a presença santa do nosso Deus, do Deus que nos amou com amor eterno e com benignidade nos atraiu. Tempo precioso durante esses dias aqui com vocês. Nós chegamos na sexta-feira, eu, minha esposa e meu filho João Henrique e nesta madrugada chegaram a Diana e o José Henrique. Nós estávamos aguardando para que eles chegassem ontem, às 22h35min, mas o voo tinha sido cancelado e depois encontraram, arrumaram um voo que estava indo para Porto Alegre e eles então embarcaram e chegaram aqui às 00h02min e chegaram na Casa Valdir por volta de uma hora. Uma alegria, Deus cuidou deles, Deus os trouxe em segurança. E eu queria pedir, eles não gostam, na verdade, são tímidos, mas eu queria que eles ficassem em pé. Estão ali atrás? Eu daqui lá atrás não consigo ver, por conta da miopia. Estão ali o José Henrique, aquele rapaz bonito ali, e aquela moça linda ali, a minha filha, aquela princesa, Diana Lourenço Caetano e Patrícia com José, eu acho que saíram. Ah, João está dormindo, está lá no cova. Estão sinalizando lá. Louvado seja o Senhor nosso Deus, que me deu essa família, mulher da minha mocidade, e nos presenteou com uma filha e com dois filhos. Meus irmãos, nesse tempo precioso em que Deus tem nos dado a oportunidade de partilhar a palavra de Deus com vocês, tem sido algo muito especial para o meu coração. Essa acolhida, este abraço de família, família da fé que me acolhe e que tem orado por mim. Eu sou muito grato a Deus por tudo o quanto vocês têm realizado na presença de Deus, as intercessões, mostrando, assim, que nós temos o mesmo DNA. Nós somos o filho do mesmo pai, nós fomos alcançados com a mesma graça, nós recebemos o mesmo perdão, fomos contemplados com o mesmo amor e a mesma redenção em Cristo Jesus. E é para mim, portanto, e para a minha família, um privilégio estar com vocês e partilhar a palavra de Deus com vocês nessa noite. E eu quero partilhar com vocês nessa noite um texto que se encontra no Livro de Juízes, Livro de Juízes, capítulo 17, versículo 1 ao versículo 6. Esse livro, Livro de Juízes, eu não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de lê-lo. Este livro vem tanto para fazer uma descrição da realidade vivida pelo povo de Deus, um povo que esfriou na fé, um povo que não acolheu a palavra de Deus como devia ter acolhido, um povo que, em alguns momentos, deixou de confiar em Deus. Então, vem para trazer esse relato, e esse relato vem para nos alertar, para que eu e você, para que sejamos alertados, porque também nós somos da mesma essência daqueles irmãos nossos, sujeitos a quedas, a desvios, mas vem também para revelar que a graça é maior do que o nosso pecado. Então, eu quero partilhar com vocês esse texto, que está no capítulo 17, versículo 1 a versículo 6, que diz assim, Então, lhe disse a sua mãe, Bendito seja, bendito do Senhor seja, meu filho. Assim, restituiu os mil e cem ciclos de prata à sua mãe, que disse, De minha mão dedico este dinheiro ao Senhor, para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição, de sorte que agora eu estou devolvo. Porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe, que tomou duzentos ciclos de prata e os deu a ourives, o qual fez dele uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem esteve em casa de Mica. E assim, este homem, Mica, veio a ter uma casa de deuses, fez uma estola sacerdotal e ídolos do lar, e consagrou um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Naqueles dias, preste atenção nisso, naqueles dias não havia errei em Israel, e cada qual fazia o que achava mais reto. Vamos buscar mais uma vez a face de Deus em oração? Bendito Deus, verdadeiramente o Senhor está neste lugar, Senhor. E é a presença do Senhor aqui, é a presença do Senhor que faz deste encontro, deste momento de celebração, de louvor, um momento especial e singular na nossa existência. Senhor Deus, nós queremos ouvir a Tua voz. Na verdade, Pai, nós precisamos ouvir. Nós necessitamos ouvir a Tua voz. E se o Teu Espírito, ó Deus, não agir em nosso coração, na nossa mente, dissipando as trevas e inclinando o nosso coração e os nossos ouvidos, para que ouçamos ao Senhor, nosso Deus, atentamente, Pai, não alcançaremos êxito se isso não ocorrer. Mas se o Teu Espírito for propício a nós, nos visitando com graça, agindo como Ele sempre age no meio da igreja, dizendo que quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja, certamente nós seremos edificados, desafiados, exortados, confrontados, ó Deus, e nós compreenderemos um pouco melhor a doçura da Tua graça e da Tua benevolência. Oramos em o nome de Jesus para que Tu tomes a minha vida em Tuas mãos, no labor da pregação, para que eu seja ajudado por Ti, Senhor, porque reconheço que sou vaso de barro. Tu conheces a minha estrutura e sabes que sou pó. Por isso, ajuda-me. Unde os meus lábios e a minha mente, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, partilho com vocês nesta noite o tema Uma Sociedade Marcada Pela Religiosidade Sem Deus. Esse é o tema da nossa mensagem, Uma Sociedade Marcada Pela Religiosidade Sem Deus. Este livro de Juízes, esse livro que nós temos em mãos, Palavra de Deus para a Nossa Vida, é um livro que revela a condição do povo de Deus durante um período. Durante um período sombrio, um período difícil, um período de trevas, em que o povo estava mergulhado em densas trevas por conta da ausência de Deus. Um povo que estava ignorando a Deus. Um povo que havia abandonado os preceitos de Deus. Um povo que havia tratado com desdém a Palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, este livro vem para revelar a grandeza da graça de Deus. Como a graça de Deus é especial e maravilhosa. Como ela alcança o povo de Deus no meio das tragédias. No meio quando as pessoas estão vivendo na contramão de Deus, a graça se manifesta para redimir o povo de Deus, para mostrar ao povo de Deus o caminho no qual este povo deve andar. E, neste livro, você deve se lembrar que, de modo peculiar, particular, foi um período em que Deus levantou vários juízes, alguns dos quais nós nos lembramos e rememoramos, olhando para alguns aspectos das virtudes daqueles homens. por conta dos feitos, das coisas que ocorreram, a partir daqueles homens. Mas, quando você resolve examinar, ler, fazer uma leitura mais detida acerca desses homens, você vai perceber que aqueles homens eram homens frágeis, pecadores, e que, tantas vezes, eles duvidavam e colocavam alguns sinais diante de Deus para que Deus realizasse, para que eles tivessem a certeza de que Deus, de fato, estava falando, de que Deus estava, de fato, os chamando para realizar uma grande obra. Mas, em todos eles, você vai perceber que eram homens pecadores, frágeis, com a índole, às vezes, complicada. E, mesmo assim, a graça de Deus separava aqueles homens, ungia aqueles homens, o Espírito de Deus vinha sobre aqueles homens para trazer libertação, redenção para o povo de Deus. Mas, quando nós olhamos para este livro e olhando para esta manifestação da redenção, da graça de Deus, e aí eu trago aqui uma ideia, um conceito de Timothy Kellen, que ele vai dizer o seguinte, que esses juízes eram como que sinais para mostrar o seguinte, que o povo de Deus precisa de um salvador, mas um salvador eterno. Aqueles juízes foram, dentro da história, dentro do enredo da história, dentro do contexto social em que aquelas pessoas estavam vivendo, um agente de salvação de Deus para libertar o povo dos medianitas, dos saduceus, dos saduceus não, dos aqueles homens que foram, posteriormente, inimigos do povo de Deus, dos filisteus. Mas, todos eles tombaram, foram tombados pela morte, morreram. E, quando eles morriam, o povo voltava a fazer as mesmas coisas, cometia os mesmos erros, os mesmos pecados. E aí, segundo Timothy Kellen, esses detalhes vêm para reforçar e mostrar o seguinte, nós precisamos de um salvador, mas um salvador que não pode ser tombado pela morte, um salvador que veio para vencer a morte, para nos assegurar definitivamente a nossa redenção. E, dentro desse contexto que o povo estava vivendo, você, com a sua Bíblia, não a Bíblia aberta, como eu tenho, mas eu sei que vocês têm aí no aparelho, alguns têm em papel, como eu tenho, eu chamo a sua atenção para o capítulo 2 para que você entenda, dentro desse contexto, para que nós entendamos o apêndice desse livro, desses últimos capítulos, a partir do capítulo 17 até o último capítulo, o porquê eles estão aqui. Vejam vocês comigo, no capítulo 2, que nós vamos perceber, neste livro, que a promessa de Deus, a promessa pactual de Deus, ela tem um aspecto incondicional. É o próprio Deus quem diz, mas, dentro do contexto do Pacto, existe também a condicionalidade, da postura, da atitude, do modo em que o povo de Deus deve viver. Então, vejam, a partir do capítulo 2, no final do versículo de número 1, diz assim, eu disse, Deus está dizendo para o povo, eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Deus mostrando, Deus trazendo alento para esse povo caído, para esse povo que estava se apostatando da fé, Deus está dizendo, olha, eu disse, eu falei, que nunca, jamais invalidaria a minha aliança convosco. Mas essa aliança, este pacto feito com o povo de Deus, também apresenta uma condição. E aí o versículo 2 diz assim, vós, porém, não fareis alianças com os moradores desta terra, antes derribareis os seus altares, contudo, não obedeceste a minha voz, que é isto que fizeste? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses, vos serão por laços. Deus está falando assim, porque vocês não levaram em conta o que eu falei, vocês terão, sofrerão consequências por conta disso. Porque vocês não confiaram na minha palavra, porque vocês descansaram e se acomodaram, porque vocês deviam desbaratar todos estes povos, e vocês não fizeram o serviço completo. vocês fizeram o serviço de modo parcial. E porque vocês agiram assim, demonstrando assim a falta de confiança na minha palavra, estas nações servirão de emboscadas, de armadilha para vocês, serão laços. Esses deuses pagãos que elas têm, serão verdadeiras armadilhas para vocês. O povo estava acomodado, meus irmãos. Isso é um alerta para mim e para você. Quando Deus falar comigo e com você, para que nós façamos o que Ele quer que façamos, para que nós aprendamos a confiar na sua palavra, mesmo que você se julgue fraco e impotente, confie em Deus, é Ele que vai fazer. E o povo agora olha para essas nações e o povo descansa ao mesmo tempo e, ao mesmo tempo, não confia no que Deus falou, não sai para o embate. E o povo, então, chora, diz o texto. E, nesse mesmo capítulo, meus irmãos, nesse mesmo capítulo, diz o texto que, depois da morte de Josué e de toda aquela geração de Josué, versículo 10, diz assim, foi também congregada a seus pais toda aquela geração e outra geração após ele se levantou que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera a Israel. Então, fizeram os filhos de Israel que era mau perante o Senhor. A tragédia do povo de Deus, meus irmãos, é quando a geração tem o bastão num passo legado para os filhos, para prepará-los para que eles assumam a geração posterior, para que eles liderem e continuem anunciando as virtudes feitas de Deus. Uma geração ignorante acerca do conhecimento de Deus e da história de Deus com o seu povo é uma geração que se perde. E aqui nós vemos, portanto, que dentro desse início desse capítulo já é apresentada essa aliança que Deus faz que tem esse aspecto da incondicionalidade. É graça de Deus. Aliança conosco, o pacto é graça de Deus, mas vem também o aspecto da condicionalidade. Nós temos responsabilidade no pacto. E nós não podemos ignorar este elemento dentro dessa nossa relação com o Senhor, nosso Deus. E daí, meus irmãos, esse livro, o tempo todo, ele vai intercalar alguns momentos que o povo está no alto, no topo, e em alguns momentos esse povo está no vale. Fazendo as conquistas necessárias e tantas vezes novamente se apartando de Deus, porque se esquece do que Deus falou, porque abandona o que Deus falou, porque ignora o que Deus falou. Mas, por outro lado, o tempo todo, a graça de Deus vem cercando este povo também, alcançando esse povo e chamando esse povo para perto dele, para restaurá-lo e para que ele experimente o tempo todo a manifestação da sua graça e do seu perdão. E daí, quando nós olhamos todo este livro até o capítulo 17, que ele vai nessa narrativa, falando desses altos e baixos, nós chegamos a partir do capítulo 17 e você parece que, quando chega no 17, que ele vai caminhando para os demais capítulos, você quase que pensa o seguinte, o que é que isso tem relação com essas narrativas? E é como, então, se fosse um apêndice que está inserido dentro desse contexto, essas histórias que são narradas a partir do 17 e algumas assim, com uma linguagem bem agressiva de acontecimento, que apresentando, melhor dizendo, algumas agressividades do comportamento humano. você vai perceber e essa narrativa vem para mostrar que elas ocorreram dentro do enredo em que os juízes foram levantados, muito embora nós não temos como precisar as datas específicas em qual período de qual juiz ou antes de qual juiz isso aconteceu. Mas é dentro desse contexto, do capítulo 1 ao capítulo 16, que esses acontecimentos foram relatados, tiveram seu registro, muito embora eles vêm depois do capítulo 16. Esse 17, portanto, é um capítulo que vem para mostrar o seguinte, uma sociedade marcada por religiosidade sem Deus. Havia muita religiosidade. religiosidade. Porque, às vezes, a gente pensa, a gente confunde, a gente pensa que religiosidade tem a ver com presença de Deus, tem a ver com vida com Deus. Não tem. Não tem. O nosso país tem muita religiosidade. Nós vemos. E, de alguma forma, nós estamos envolvidos nessa religiosidade. mas nós precisamos nos acautelarmos quanto a este aspecto. Porque o que fica registrado aqui neste texto é que essa religiosidade é uma religiosidade sem a presença da lei de Deus. Religiosidade, mas não tem palavra de Deus para orientar o povo de Deus. Mas o povo tem a sua religiosidade que se concretiza, que se materializa, que é percebida no contexto social do povo de Deus em Israel, na Terra Prometida. O que fica registrado é que essa sociedade tinha religiosidade, mas Deus não tomava parte da vida do povo. O povo vivia como se Deus não existisse muito, embora tivesse as suas práticas. É como se Deus, dentro dessa linguagem religiosa, fosse apenas um conceito vazio. porque o nome Deus desprovido do conhecimento de Deus, da forma como ele se revelou em seus atributos, em suas ações, é vazio. Não muda a vida de ninguém. O fato de você falar de Deus, mas se isso não é visto como pessoa que se relaciona, pessoa que está interessada em nós, pessoa que padronizou o modo como ele quer que nós vivamos, isso não tem relevância nenhuma. Porque religião sem a palavra de Deus é religião sem Deus, e religião sem Deus é religião sem Cristo, e religião sem Cristo não salva ninguém, e religião sem Cristo que não salva ninguém não transforma o coração de ninguém, embora as pessoas sejam religiosas. o que fica aqui evidente, portanto, é que era um povo que era religioso, vivendo a sua religiosidade, mas sem compromisso com Deus. Cuidado, meu irmão, cuidado, preste atenção, avalie seu coração, sua vida, para que você tenha percepção se Deus realmente faz parte do seu existir, da sua caminhada. E aqui eu quero partilhar com vocês alguns aspectos dessa sociedade marcada pela religiosidade sem Deus. A primeira coisa é que religiosidade sem Deus não transforma o coração de ninguém. Chama a sua atenção para o versículo 1, 2 e o versículo 5 desse texto. Diz o texto assim, havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica, o qual disse a sua mãe, os mil e cem ciclos de prata que te foram tirados por cuja causa deitavas maldições, de que também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. Versículo 5, e assim este homem, Mica, veio a ter uma casa de Deus, e fez uma estola sacerdotal, e ido do lar, e consagrou a um de seus filhos para que lhe fosse por sacerdote. Percebe a presença da religiosidade marcante nesse contexto? Ao mesmo tempo que tem religiosidade, que tem um homem que quer construir os seus deuses, que tem um homem que quer fazer uma capelinha particular para ele adorar, que tem um homem que tem um capelão particular que ele acaba ordenando o seu próprio filho para o sacerdócio é um homem que é ímpio, muito embora religioso. A religiosidade é marcante aqui nesse contexto, nesse capítulo. Nesse capítulo inteiro escolhi apenas esses seis versículos para partilhar com vocês. Uma religiosidade que permeia toda a família. A mãe fala, vou dar o dinheiro para ele construir duas estátuas, dois deuses. Ele constrói. O texto chega a dizer que esse homem passou a ter, veio a ter uma casa de deuses. Parecia um comércio que tem no mercado de vitória, quando eu entro, tem vários deuses para serem vendidos e adorados. Mas aqui é dele, é particular. É para ele prestar o seu culto. E como que nós percebemos que essa religiosidade não transforma o coração de ninguém? Porque esse homem é mentiroso e ladrão. Este homem não considera nem os preceitos elementares da relação familiar, de honrar a sua mãe. Ele se aposta, se apropia de modo indevido dos bens da sua mãe. E ele é religioso. mas ele é ladrão. Ele é religioso, mas ele é mentiroso. Ele é mentiroso, ele é religioso, mas ele carrega consigo um elemento da superstição religiosa que domina o coração dele. Aliás, o próprio nome Mika significa quem é o senhor. Até quando a mãe chamava ele, até quando os colegas, os vizinhos falavam Mika, está fazendo menção da religião. Mas ele é ímpio. Ele tem uma vida tortuosa. Ele não considera os preceitos de Deus. Ele nem conhece os preceitos de Deus. Ele tem as suas próprias normas, os seus próprios conceitos, a sua própria forma de adorar e de servir a Deus, pensando que estava agradando a Deus. Você vai perceber que a decisão dele de devolver o dinheiro não é fruto de arrependimento, não. Veja o texto, meus irmãos. O texto diz, ele mesmo falando com a mãe, os mil e cem ciclos de prata que te foram tirados, por cuja causa deitava as maldições. E de que te também me falaste, eis que esse dinheiro está comigo, eu o tomei. ele devolve o dinheiro não porque está arrependido, não porque o coração foi transformado. Ele tem medo de que praga de mãe pegue. Deixa eu te dizer uma coisa, você pensa que está participando dos cultos, cantar essas coisas transformam o seu coração? Religiodato não transforma o coração de ninguém. Eu levava meu filho, certa feita para fazer aula de violão, e de repente fiquei no carro esperando e eu vi uma cena curiosa na calçada da cidade, um homem com uma banca grande, enorme, com a sombrinha de praia, aquelas grandes, e ele com uma cadeira e uma mesa e com a Bíblia aberta, fazendo a sua leitura. Talvez alguém olhasse e dissesse, olha, que testemunho eloquente. Mas quando eu olhei o cenário, aquele homem estava vendendo CDs e DVDs piratas na sua banca, bem arranjada, bem arrumada, e ele está ali fazendo a sua leitura bíblica, olha que incoerência. Religioso. Tantos outros casos, você certamente conhece dentro desse contexto religioso em que nós estamos vivendo, mas de uma religião que não transforma o coração de ninguém, das pessoas que não velam pela ética, das pessoas que não velam pelo relacionamento familiar, dos elementos que são princípios elementares do relacionamento da casa, que são ignorados. Religiosidade sem Deus não transforma ninguém. Mentiroso, ladrão e cheio de crendices geradas pela própria religião que ele mesmo criou, fruto do seu coração, pervertido e enganoso. Em segundo lugar, uma sociedade marcada pela religiosidade sem Deus é uma sociedade que não trata o pecado como pecado. Vejam comigo o texto. depois que ele é movido por essa superstição, a mãe dele diz assim, bendito do Senhor seja meu filho. Ah, tenha paciência, não é, meus irmãos? Religiosidade sem Deus é assim que lida com o pecado. O pecado não é tratado como pecado, o pecado é ignorado. Essa mulher não chama o filho, muito embora fosse adulto, já tivesse sua própria casa, e devia pegá-lo pela orelha. Puxar a orelha dele, você está grande, adulto, mas o que você fez foi feio. Mas ele não, ele é paparicado. Ela insufra o egoísmo dele, o seu coração mesquinho. Ao invés de admoestá-lo, de confrontá-lo, ela elabora uma doxologia, bendito do Senhor, seja meu filho. Nós vivemos num tempo em que as pessoas, às vezes, os filhos cometem os seus erros e a gente elogia os filhos. A gente tem receio de confrontar os filhos, de falar que aquilo não se faz, que aquilo não se deve fazer, que aquilo é pecado e que desagrada a Deus e que, portanto, vai ser disciplinado por conta disso. Sabe o que acontece depois disso? Gera um delinquente. Um sujeito que não aprecia os valores de Deus, que ignora as regras. Por quê? Porque é paparicado. O ego é massageado ao invés de ser disciplinado. bendito do Senhor, seja meu filho. Essa mulher não trata, não tratou o filho como devia tratar. Quando eu era criança, crescido, criado numa família muito pobre, se eu chegava em casa, lá na roça, depois de voltar da escola, meu pai, quando ele olhava, se tivesse um lápis, uma borracha que não fazia parte do meu estojo, ele perguntava de quem esse lápis, de quem essa borracha? Dentro do meu contexto, da minha educação, do tratamento que ele estava me dando, que ele entendia ser correto. E se eu dizia, não, é do coleguinha, então amanhã você leve de volta e devolva. Uma autoridade da Polícia Militar do Espírito Santo disse outro dia, o problema que está acontecendo no nosso Estado, no Estado do Espírito Santo, ele disse, é porque a família é uma família desestruturada. Os pais colocam filhos no mundo, tem o papel da sociedade, do Estado, ele dizia, mas há uma parcela grande da família que não tem valores e não transmite valores para os filhos. O resultado disso é que vamos criando homens violentos, sanguinários, que começam com pequenos delitos e depois vão avolumando os delitos e aí a gente tem uma sociedade distante de Deus, violenta e cruel. O pecado tem que ser tratado como pecado. Uma religiosidade que não contempla a pessoa de Deus, que Deus não faz parte da vida do povo, ela corre dois riscos. Dois riscos, irmão, dessa religiosidade sem Deus. Ela pode tanto gerar um legalismo religioso e ela pode gerar uma religião frouxa, sem normas, sem comprometimento na vivência familiar e na sociedade. Então, nós já vimos aqui dois aspectos que marcam, que evidenciam uma sociedade que é marcada pela religiosidade sem Deus. Não transforma o coração e também não trata o pecado como pecado. Em terceiro lugar, uma religiosidade marcada, uma sociedade marcada pela religiosidade sem Deus, ela não considera o que promete. Diz o texto aí que depois desse episódio da atitude desse filho, assim restituiu os mil e cem ciclos. De fato, versículo 3, a sua mãe que disse, de minha mão dedico esse dinheiro ao Senhor para meu filho, para fazer uma imagem de escultura e uma difundição de sorte que agora eu estou devolvo. A meu ver, o versículo de número 4 é uma continuação dentro dessa narrativa que intercala para falar de outro elemento, para dar continuidade o elemento. Porém, ele restituiu o dinheiro, retomando lá atrás quando ele está falando de restituir, porém, ele restituiu o dinheiro à sua mãe que o tomou 200 ciclos de prata e os deu a oríveis, o qual fez deles uma imagem de escultura e uma difundição e a imagem esteve na casa de Mica. Essa mulher, quando o filho, então, movido pela superstição, pela sua crendice, devolveu o dinheiro, ela fala, eu dedico este dinheiro ao Senhor. O filho devolve o dinheiro, 1.100 ciclos de prata, mas depois ela fala, ela repensa, o texto não entra nas minúcias, nos detalhes, mas ela não dedica todo o dinheiro que ela promete dedicar ao Senhor. Porque religião sem Deus, as promessas que são feitas são vazias, porque, afinal, não tem Deus para prestar contas. Se não tem Deus para prestar contas, então as minhas palavras cairão no esquecimento e se não existe Deus, isso não vai dar em nada. E ao invés de todo o dinheiro, apenas 200 ciclos. Meus irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós proferimos diante de Deus, dentro do elemento da solenidade. Aliás, nossos símbolos de fé tratam disso. Falando de como que isso é solene. claro que dentro deste enredo, essa mulher não considera a presença de Deus tal como a Bíblia descreve a presença de Deus, tal como Deus se revelou. Mas o texto vem para nos alertar. Para que você não seja precipitado com as suas palavras e para que isso não tenha nenhuma conotação vazia, desprovida do conteúdo e do caráter e da santidade de Deus. porque não pense que é possível enganar a Deus. Não é possível. Não basta verbalizar, meus irmãos. Não basta verbalizar. Não basta elaborar um bom argumento diante de Deus, diante da liderança do povo de Deus, pensando que isso vai impressionar Deus. Deus olha o coração. Deus vê as reais motivações que visam honrar o seu santo nome. Mas essa mulher trata as coisas com desleixo, com descaso. Porque a sua mente não é dominada pelas verdades que falam de Deus. Ela não compreende muito bem como o Deus santo, como que ele vê, como ele avalia, como que ele trata as coisas e por isso ela procede assim e não cumpre o que fala. Isso é um alerta para nós. Isso é uma mensagem para mostrar-nos que nós devemos levar a sério as coisas que nós falamos diante de Deus, as coisas que nós prometemos a Deus. Nós, presbiterianos, por exemplo, que lidamos com a questão dos juramentos, por exemplo, um item, quando nós batizamos nossos filhos, nós fazemos votos a Deus. Temos que ter cuidado, temos que pensar de avaliar, porque se por um lado existe o aspecto em que Deus nos promete ser o Deus dos nossos filhos, existe também a nossa responsabilidade daquilo que nós falamos. Quando nós falamos, por exemplo, diante daqueles que estão celebrando o sacramento, eu prometo orar com o meu filho, eu prometo orar por ele, eu prometo levá-lo à casa de Deus, eu prometo ser exemplo para ele até que ele aprenda a ler por si mesmo e essas coisas que nós fazemos e depois você se esquece e pensa assim, ah, bom, já passou. E sabe o que isso gera? Um crente posterior que não conhece a Deus e que vai olhando para o nosso exemplo, vai nos medindo, vai nos avaliando e qual a conclusão que ele chega? Papai e mamãe nunca levaram Deus a sério. Por que eu tenho que levar, então, Deus a sério? Essa mulher, sim, porque está demonstrando uma religião frouxa que vai gerando essa falta de comprometimento com as coisas de Deus e, por isso, tudo é ignorado. Em quarto lugar, uma sociedade marcada pela religiosidade sem Deus é uma religiosidade que não considera o referencial estabelecido. não considera o referencial estabelecido. Este homem constrói imagens e, de acordo com o pacto, de acordo com as leis santas de Deus, com o decálogo, não se devia construir imagens de escultura e nem adorar essas imagens. Além disso, este homem não tem autorização para fazer o que ele fez. Ele não está autorizado a separar alguém para ser sacerdote. Para ser sacerdote, tinha que ser da tribo de Levi. Isso está definido, isso está normatizado. Mas ele quer fazer uma religião para si mesmo, egoísta, uma religião individualista, para ele mesmo, que é regida pela sua própria família. Que quem está no comando, quem manda ali são eles mesmos. não tem espaço para Deus porque a religião é dele. Foi ele quem criou. Os ídolos e as divindades que estão ali são frutos da sua mão, da sua própria imaginação. O sacerdote é o seu próprio filho que recebe uma estorla sacerdotal. E por que isso está acontecendo, irmão? Porque o referencial foi removido. Porque a palavra de Deus não faz parte da vida desse povo. que embora falasse em nome de Deus, que embora dissesse que estava vivendo aquilo que Deus havia estabelecido, que Deus requeria, mas estava completamente fora do padrão de Deus porque não tem palavra para nomatizar, não tem palavra para ser um referencial, orientador. Meus irmãos, quando nós, como povo de Deus, abandonamos o livro santo de Deus, a Escritura Sagrada, o resultado é que cada um de nós nós vamos criar nossa própria religião com base no nosso próprio gosto. Mas Deus não está presente porque Deus só tem compromisso com a sua palavra. São coisas elementares, essenciais. Há muita gente hoje aí com muita religiosidade, há muita gente criando a sua religião particular. e elas pensam, eu não duvido que essas pessoas são sinceras. Certamente, esse homem era sincero no que ele estava fazendo, no que ele estava propondo, mas não tem o aval de Deus, não tem a aprovação de Deus, por quê? Porque não conta com a orientação que Deus já estabeleceu de como que deve ser. mas eu preciso terminar e eu caminho então para uma segunda, para uma quinta lição que nós temos aqui nesse texto, dentro desse enredo que vai gerar esse caos moral, desse desvio religioso que está acontecendo aqui, nessa narrativa histórica, mostrando o seguinte, que uma sociedade marcada pela religiosidade sem Deus é uma sociedade, uma religiosidade que não consegue revelar a condição espiritual na qual o povo se encontra. Veja comigo o versículo quando termina. A partir do capítulo 17 vai aparecer mais um versículo na íntegra, como nós temos aqui, mas é muito comum você encontrar a expressão naqueles dias não havia rei em Israel. Veja o que é uma sequência, vai desencadeando, uma coisa está amarrada à outra e isso vai gerando um colapso a ponto de chegar como que mostrando o ápice da condição espiritual daquele povo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque uma prática religiosa divorciada daquilo que Deus requer produz cegueira espiritual. As pessoas não conseguem perceber. Os olhos ficam obscurecidos e elas não conseguem entender que o caminho em que elas estão trilhando é um caminho de perdição. Mas o que é pior é que essas pessoas quando estão fazendo isso, elas pensam que estão fazendo a coisa certa, elas fazem o que fazem porque elas pensam que aquilo é correto. Elas não conseguem olhar para a realidade à luz daquilo que Deus falou. e aí cada qual faz o que acha mais certo e mais reto. Não tem parâmetro. E elas não conseguem perceber que elas estão caminhando para um precipício, para um caminho sem volta, para uma perdição eterna. A menos que Deus opere milagrosamente, graciosamente para mudar esse quadro. o povo está fazendo, o que o povo está fazendo, o que o texto está mostrando é que o povo está fazendo algo, todo mundo, uma anarquia religiosa em Israel, pensando que aquilo é certo. É como que fazendo um trocadilho, você lembra-se daquela expressão que aparece muito comumente no livro dos reis, das crônicas, quando aparece assim, e isso era mal aos olhos de Deus, é para contrastar, é um contraste dessa realidade. Aqui o que está acontecendo é o que parece aos olhos dessas pessoas que isso é reto, que isso é bom aos olhos de Deus, enquanto Deus está dizendo não, isso não é reto, isso não é bom, eu reprovo, eu repudio isso. Não consegue enxergar, não consegue perceber a condição na qual ele se encontra, por quê? Porque essa religião sem Deus cega, endurece, mata a sensibilidade de ouvir o que Deus tem a dizer. Mas Deus está cuidando de nós, Deus está nos alertando para que não cometamos os mesmos erros, para que não entremos pelos mesmos caminhos. Deus tem uma vereda certa para trilharmos, um caminho reto para andarmos, e nós só conseguiremos fazê-lo quando nós balizarmos a nossa caminhada aqui pelo evangelho de Jesus, pela palavra de Deus. É aqui que nós temos o norte, é aqui que nós temos a bússola na linguagem mais contemporânea, como é o nome do aplicativo, Aldir, aquele que você me mostrou? Olha que nome chique, né, gente? Se você não adotar, se não fizer parte da sua vida, algumas coisas na sua vida, você vai pensar que está fazendo e está agradando a Deus. Deus está dizendo, não, não está me agradando, eu não estou agradando nada disso, não estou empolgado com nada disso, não é isso que eu quero para vocês, embora vocês pensem que isso é certo e que isso é bom. Mas eu preciso terminar, meus irmãos, eu preciso terminar. E eu queria dizer o seguinte, meus irmãos, como este texto, como que este livro é atual para a realidade religiosa brasileira na qual nós estamos. Porque a religiosidade brasileira é evada por estes aspectos. Não é verdade? Uma religiosidade que não tem ética, que não tem pudor, que não faz com que as pessoas tenham vergonha na cara, embora elas professam que sejam, que são servas de Deus. mas o coração continua sendo o mesmo, o coração mesquinho, gente mentirosa, gente trapaceira, gente enganadora, gente que não cumpre o que fala, muita religião, muitos preceitos, muitas normas, mas que não transformam o coração. e as pessoas continuam cometendo os mesmos pecados, gente que se achega para a igreja, mas que continua com a mesma conduta mesquinha, ímpia, e que não dá para fazer a diferença quem é quem, quem é de Deus, quem não é de Deus. e nós precisamos entender que essas práticas não é sinônimo de presença de Deus, não é. Isso não significa que Deus está no meio do povo, isso não significa que Deus está agindo. Conversávamos hoje o Valdir e o Gustavo e a gente fica às vezes empolgado com aquilo, com os números que se dizem e que são apresentados sobre o crescimento da igreja evangélica brasileira, um número expressivo, irmãos, nessa sociedade, mas sem nenhum impacto transformador, sem nenhuma mudança. É um paradoxo quando a gente olha para os números e olha para aquilo que está acontecendo na sociedade. de uma igreja que tem a sua prática, mas não exerce o seu papel profético, que não denuncia, que não fala as coisas que essa sociedade precisa ouvir. E, claro, quando isso não acontece, não vai acontecer nenhuma transformação, porque só é possível acontecer a transformação quando nós anunciarmos o Evangelho, quando nós falarmos que a solução que as pessoas estão procurando só pode ser encontrada em Cristo. E essas mudanças não são operadas por conta das normas que são criadas. Quantas leis nós temos? Temos diversas leis, mas não muda. Só quando Jesus, só quando o Espírito de Deus atua, opera o milagre do novo nascimento, é que aí nós percebemos a mudança de vida numa sociedade que está mergulhada numa religiosidade sem Deus. Ainda, irmãos, que as pessoas façam promessas. O preceito de Deus para nós quanto a essa verdade devia ser aquilo que Jesus ensinou no Sermão do Monte. Seja o vosso sim, sim, não, não. O que Jesus está dizendo dentro do contexto de votos e juramentos, Jesus está falando o seguinte, olha, a palavra do crente tem que ser uma coisa tão certa que ele não precisa nem fazer juramentos. Quando ele fala que vai fazer, ele vai fazer mesmo, pode confiar que ele vai fazer. E se ele falar que não vai fazer, ele não vai fazer mesmo. É isso que Jesus estava dizendo, não precisa nem fazer juramentos, nem votos. Devia ser assim. O que disto passar é procedência maligna. Tem que ser assim. quando as pessoas nos ouvirem, elas têm que falar, não, aquele, se ele falou, ele vai cumprir. Ele vela pelo que ele fala. Religiosidade sem, referencial, escriturístico, é religiosidade sem Deus, que não salva, que não tem Cristo. Deus é comprometido com a sua palavra. A palavra que sair da boca do Senhor não voltará vazia. Ela vai alcançar os propósitos já determinados pelo Senhor. Cabe a nós anunciar, falar o que Deus mandou falar. Religiosidade sem Deus cega o homem. E um homem cego morre espiritualmente e não vê solução no Evangelho para ele. Porque a sensibilidade foi exterminada. Porque os olhos ficaram obscurecidos. E ela, portanto, não consegue perceber o quão nocivo é o caminho que ela está trilhando. mas existe solução. Existe solução para este mundo religioso. E essa solução é o Evangelho de Jesus que nós temos. Que chegou até nós. Que transformou o coração. O nosso coração. Que endireitou a nossa vida. E agora nós temos a missão, o comprometimento com esse Evangelho de anunciar a outras pessoas para que elas também sejam alcançadas, transformadas. E perceba que Deus está acima da religiosidade delas. Porque Ele é vivo. Porque Ele é uma pessoa. Porque Ele se relaciona. Porque Ele ama. E Ele salva. E Ele perdoa o pecador perdido. E anunciemos, então, este Evangelho da glória de Cristo. Eu quero orar com você nesse instante. Deus, Tu és uma pessoa que fala. E fala de modo claro. para que ninguém diga que não sabe. Para que ninguém diga não compreendi. De modo que é o Teu Espírito que ilumina os olhos. E que faz com que o nosso coração se disponha para acolher de bom grado e obedecer a Tua Palavra. aqui, Pai, se encontra o Teu povo amado, o Teu povo eleito, o Teu povo redimido, o qual Tu amas. E este povo foi redimido para anunciar as virtudes do Senhor, nosso Deus. É um povo exclusivo do Senhor, de propriedade exclusiva, particular do Senhor, nosso Deus. Cuide da nossa vida, Senhor. Cuide do nosso coração. Cuide da nossa igreja. Cuide da nossa casa, Senhor. permita, ó Deus, que a Tua Palavra frutifique em nosso coração e a nossa mente. Permita, ó Deus, que haja verdadeiramente transformação de vidas a começar em nós e que a partir de nós outras pessoas sejam transformadas também, sejam atraídas por Ti, se acheguem a Ti para receber o glorioso perdão que há em Jesus Cristo, a eterna redenção que Tu ofereces. graciosamente em Jesus. É a nossa oração, Senhor, com ações de graça, em o nome de Jesus. Amém. Amém.